Comando Pente, o município Balcal captura um suspeito e de FNB Macalai Sai Rússia Esquadra Polícia do Malaiso, município Dili, e de Fulham Setembro, Tinan Pihundua, Rua Nulo. Suspeito desconfia também a loja sinés, ida e a reformenta o 3, suco com o morro, o de Foti Sasan e a loja refere. E ao momento em que a Polícia Esquadra do Malaiso toca desse fato no acontecimento, o de captura suspeito, o de submete para o processo de investigação. Mas o suspeito nela coopera o de Foti Halai Sai Rússia Esquadra Polícia, e a loja nula o Fulham Setembro, Tinan Pihundua, Rua Nulo. Minha Halai vai direção Ermeranian. Depois, Minha consegue ir a Halai vai ir a suco da Nara Lissapat, sobre o Instituto Ratulia, Instituto Ermera, durante o Fulham ainda ir a Navarra. Depois, dia 15 de outubro de 2020, Minha Tumedili, Minha direção de Uba Balcal, e a aldeia Buburaga. Foi dia 15 de dezembro de 2020, Comando Pintel Rua, Comando Pintel Município Bacau, Comando Pintel Município Dili, falo acordo entre Comando Rua, para onde sa, a de belha, captura fila-fale, suspeito. Comando Município Bacau, e a informação que está suspeito, e a área de Bacau, é a área de Bacau, e a aldeia Buburaga. Por plano Comando Pintel Bacau, se entrega suspeito, comando Pintel Município Dili, também caso aconteça a área jurídica de Dili. Napoleon Xavier, Lluvial da Costa, Xiemen.